Beleza, Negô? Está começando mais um programa em rosco, você já sabe, tudo a respeito de pesqueiro, pesca esportiva, principalmente o tambacu. Falo muito de tambacu porque é a bola da vez, é o que é de mais bacana. Estou aqui com o meu ajudante de apresentador que está sempre aqui comigo. De novo. Quinho, né Quinho? O Gui gostou da brincadeira do outro programa. Falou, Rafinha, tem que combinar de novo? Sim, eu tenho que estar aqui comigo para ajudar, com os caras bacanas. Estou esperando você, fanfarrão. Valtão, fanfarrão, estou esperando você aqui, hein? Tem mais gente bacana para vir aí, vai acompanhando, tem muita gente legal. Vamos estar falando, por quê? De tambacu, só fala de tambacu. Galera, entenda uma coisa, o que há de mais bacana hoje em pesqueiro, eu cuido de pesqueiro, a praia é pesqueiro. Então, a gente fala muito de tambacu porque é a bola da vez. Existe pirarara, é legal, tem uma outra pescaria, o cara gosta de pescar uma tilápia. Bacana. Se quiser um outro peixe variado também, você pode estar falando um pouco de pirarara. Eu vou dar uma olhada em umas dicas bacanas aqui, umas perguntas, o pessoal pergunta de pirarara no site, vou ver, vai lá. Mas o tambacu é o que há de bacana, nós vamos estar falando aí sobre a evolução do tambacu, dessa espécie que cresceu tanto, esportividade. E no meio disso, continuando com as dicas, isso faz parte, a galera pergunta muito. Tem gente que pode achar repetitivo, mas vocês não imaginam quantas questões, quantas perguntas tem. Um peixe esportivo, né? Briga muito, grande demais. Entendeu? Então a galera está mandando, quero agradecer a galera do Facebook, está acompanhando o programa em Rosco, só elogios. Elogios de monte, bacana, muitos gostei. Aproveita para se cadastrar no site Pesca Alternativa, você fica por dentro de todas as matérias. Tanto também na loja Pesca Alternativa, é bacana, que tem uns equipamentos legais que a gente recomenda. Linha Superves, Carretilha, Vara, se cadastra lá no site. Tudo específico, muita coisa voltada para pesqueiro, para tambacu, para tilápia, para pirará, essas coisas bacanas, bem voltado para isso. Se inscreve no canal no YouTube, Pesca Alternativa, lá você encontra tudo. Se você está procurando outras dicas, outras pescarias, Pesca Alternativa tem para você, negócio. Vai dar um cada um. Você vai encontrar o Lusca, o Marcão, Nelsinho, Costão, Praia, Rio, Jaú. Vai ter tudo no Pesca Alternativa. Bora lá, galera. Fala desse assunto aí. Tambacu, por que que cresceu tanto isso aí? Por que que hoje em dia nos pesqueiros o que há de mais bacana é tambacu? Se o pesqueiro não tiver tamba, acho que nem muita gente frequenta, não é, aqui, mais loto. Tem gente que busca ação, quando tem, ah, aquele pesqueiro tem muito peixe, vou lá. Mas tem gente que procura aquele pesqueiro que tem os peixes grandes, os troféus, os peixes da foto, né? Cara da vida, né? Cara da vida, né, Rafinha? Cara da vida. Você pode chegar e falar, peguei um 10, mas se você pegou um grande, aquele não vai fazer a história. O cara do seu lado pegou 20, tamba de 10 quilos. Você pegou um grandão? Você pegou um de 38. Ah, fez sua história, né? Pensei um desse de manhã cedo pra mim acabar o pescar. Aí eu vou lá, troco uma ideia com o pessoal, pra mim já tá feito. Já foi, já tá feito. Ah, vou, vou. Eu já ganhei a semana, só vou pensar lá na outra semana que eu vou pescar de novo, já fico de boa. Aí é que dá a importância da... Quanto tempo você acredita, você que é bastante antigo em pesqueiro, Quinho, quantos anos já vem essa espécie? Porque ela já vem há muito tempo. Hoje tá tendo o resultado do que plantaram lá atrás, os tamanhos dos tambas que estão chegando perto de 40 quilos. Mas isso começou lá atrás em pesqueiro, onde existia o forte era a tilápia, era a bagre, teve a fase do bagre africano, o catfish, a fase da cabeçuda, teve uma fase bacana de tudo isso aí. Aí veio, começou. É, então, aí é que dá a importância da pesca esportiva, né, de você poder pescar e soltar, fala assim, mas que graça que tem, não, mas o peixe vai atingindo outros tamanhos, né. Sim, vai crescer. Aliás, uma coisa que mudou em pesqueiro, antigamente, eu lembro que tu pagava uma taxa e você levava o peixe. Pagava, tipo, 30 contas, a taxa fixa e pegava quantos peixes você quiser e você levava no mercado. Matava, matava. Pacude, um quilo, um pedazão, né. Era só peixe pequeno, não tinha essas espécies. As cabeçudas eram 3 quilos, 4 quilos. Não tava tempo de crescer, né, Rafinha? E acho que é bacana agora de espécie esportiva que o peixe vai crescendo, você não tem coragem de matar o peixe. Você tem coragem de matar o peixe um tanto? Nunca. Nem se o cara te der, fala, olha, tô lá. Vai na peixaria, vai no mercado, compra já, peixe é específico pra isso. O peixe pra mim não tem valor, o negócio é o seguinte, ele é meu esporte. A briga que ele proporciona não tem preço. Não, não tem valor, se o cara, se eu tiver um peixe desse num lago particular, o cara fala assim, ó, te dou, sei lá, 5 mil reais o peixe, não vendo. Ah, mas você tem que vender porque vai ter que compartilhar com a gente, a gente não vai pegar ele nunca. Eu falo uma coisa, esse peixe, ele não é natural, é uma mistura, né, o tambacu, galera, pra quem não sabe, peixe híbrido, né. É um peixe híbrido, ele vem, foi plantado há uns 25 anos, 30 anos atrás, é uma mistura de pacu. Com o tambaqui, virou o tambacu. E acho que ninguém esperava que ia chegar no tamanho que chegou hoje. Exatamente. Porque é peixe de 20 anos sendo pego, sendo solto, sendo alimentado no pesqueiro, tanto é que todos aqui já pegou, pra cima de 85. Peixe que tá atingindo 40 quilos, peixe de 25 anos, muito grande. E por isso quando morre uma espécie dessas, a gente fica até triste. Como aconteceu aí, algumas mortandades, que acho que a gente nem critica. Foi uma evolução dessa pescaria, do tambacu, gerou isso. Porque a gente já falou esse assunto aqui, aumento de ração de pescador e tem que mudar a limpeza do lago, tudo pra não mudar. Por ter sido implantado esse peixe híbrido aí, hoje tá chegando desse tamanho todo, quase 40 quilos aí o tambacu, que chegou forte hoje na pescaria esportiva. Tanto é que a gente fica contente, né? Você pega um de 35, ele pega um de 36, ele pega um de 38, e fala, porra, tem maior que o meu lá, eu vou buscar esse peixe lá. Então fica aquela dica, não inveja, é prazer isso, de você saber que tem mais, que tem maior que você queira ir pegar ele, né? Até quanto será que vai chegar? Porque a gente tem relatos aí, real mesmo, que é isso aí, 38 quilos. É, 40, no máximo. Vai, o que nós pegamos, tá 40, você já pegou um que é monstro, eu peguei, o que a gente já pegou, os galera que a gente conhece já. Tá? Então, cara, é... Meu, por que que cresceu demais? Justamente, esportividade, um peixe que pega de uma, pesca de uma maneira bacana, né? Essa evolução. Se tiver cuidado, você vê, é um peixe de 25, mais de 20 anos. Tem que ter cuidado, né? Tem que ter carinho na hora de tirar, pôr no tapetinho, a gente tá falando sempre. Galera, toma cuidado, não deixa acontecer nada, cair um peixe desse no chão, bater, na beirada do lago, às vezes tem cimento, morrer um peixe desse. Meu, toma cuidado com muito mais carinho do que você tá descolando. Não, não que não tenha que cuidar dos menores, mas o grande, você precisa de um cuidado extra, né? Tem, eu tenho certeza, não, e o menor, né? Mas é 20, você segurar e tudo, o grandão, pesado, dá uma batida aí, cai no chão, bate no chão. Mais uma porrada dessa, né? Mais uma dessa aí, você cai no chão. Vai cair morto aí. Mas antes fosse sua, tava pior aí, né? Eu acho que é o peixe, pelo menos na minha visão, o peixe mais esportivo que tem em pesqueiro. É o que eu tô falando. Aquela explosão que dá em cima da água, pôr, toma linha demais. Mais um peixe mais. Mano, partiu no EVA que aquela boinha desce em cima. Porrada. Coração, a pelinha fica assim, ó, começa a tremer. Tremendo, tremendo. E quando eu passo, eu passo a água com o cara, fala, é Panela! Panela! Galera, pra quem não sabe, acho que todo mundo já sabe. Panela é um nome dado aí pela equipe Pega Nada, acredito que começou com isso, né? É, foi divulgando. Foi divulgando. Panela é um tamba grandão, já falava tambasauro, dinotamba, tambarex, parrudo, bajado, tampa do lago. Tem vários nomes aí pra essas festas. Galudo, galudo, carudo. É isso aí. Galera, pra continuar na mesma pegada que vocês já estão acostumados, esse programa discute bastante assuntos interessantes e tira dúvidas também da galera, que a galera tá mandando muita, muita pergunta, agradecimento lá, tanto nos vídeos como no Face. Aí eu selecionei alguma coisa bacana aqui, ó, pra gente tá tirando dúvida e falando desse assunto aí. Nós vamos falar hoje um pouquinho de pirarara também, tá? Mas pra continuar na sequência do tambacu, Ângel Benítez, ó que bacana essa pergunta. Se a linha de Fluocarbon é praticamente invisível na água, por que quando usamos uma bitola mais fina, no palminho ou torpedo, os resultados são melhores? Faça o teste e veja com que uma linha 0,40 tem muito mais ação que a bitola de 0,50, por exemplo. Eu concordo com você, Ângel Benítez. Show de pergunta. É uma coisa, por quê? A linha invisível é invisível, mas de uma certa forma não é tão assim. Quando ela ficar mais fina, vai ficar mais invisível. E outra? Mais fina, menos memória. O anzol não vai ficar com aquela volta da linha, que a linha é muito grossa, mesmo na linha invisível vai ficar com aquela volta. Às vezes o anzol fica até de lado, né? E o peixe não evolui também. A gente evolui na pescaria, com... Eu não uso óculos, mas o Guilherme usa. Então vai ter alguém que vai chegar melhor do que a gente. Às vezes não. Vai ver que tem algum tamba de óculos ali embaixo, né? É, então. Ele tá ali, ó. Ele tira só nada da mão. É a matrinha que corta a nossa linha, velho. Corta a linha colorida. Então, ó. Um negócio bacana. Por quê? Realmente eu concordo, Ângel. Ângel Benítez. Eu posso te falar, eu acho que no palminho, quanto mais discreto for o seu esquema montado, é perfeito. Bacana. Anzol pequenininho e um pouco mais fino. Vamos explicar isso. O pessoal pergunta muito, então eu vou repetir. Eu já falei isso algumas vezes e vou falar de novo. Por quê? EVA anteninha, galera, tá na flor da água. A linha tá praticamente por cima da água. Aí, geralmente, não tá vendo a linha praticamente. E as EVAs, disfarça um anzol, disfarça tudo. Fica aquela coisa que parece tudo ração. A bolinha, a miçanga, o tamba vem, explode e leva mesmo. Então, no EVA, eu recomendo 0,50 ou até 52, que é aquela Onyx Hard, que é bacana, 35 libras. É uma linha boa. Você faz um chicotão grande, depende do pesqueiro ou ao curtir, mas disfarça. Então, você usa uma linha grossa, tranquilo. Num palminho, tem um palmo ou dois palmos, quando você coloca, de linha pra baixo. Onde o peixe tá vindo e o que o Quinho falou. A linha fina, ela fica mais retinha, o anzol fica retinho. Disfarça, anzolzinho chino 6, vai pegar muito mais. Ah, às vezes vai cortar. Já falamos, normal. Corta, peixe pequeno, peixe grande. Melhor que corta, ela vai ter mais ação. Peixe grande, não corta a linha. Dente separado, velho, boca reiçuda. Pega aqui no beijo. Bandelão. E outra. Prova disso. Semana passada aí, andei pescando aí no meio de semana. Com palminho, linha 043, anzolzinho 6. Peguei uma panela de acima de 35kg, aí mais ou menos, o pessoal sabe. Linha fininha, tudo. Se tiver que ser seu peixe, vai ser seu o peixe. Então, usa linha fina, anzolzinho, que é bacana, né? Com certeza. E EVA pode usar linha mais grossa. Ah, sim. No chipote, até a boinha, normal. Outra coisa aqui, ó. Ricardo Amadil. Ricardo Amadil. A cor da água influencia na cor da miçanga? Você tira a fisga do anzol de roubá-lo? Duas perguntas em uma só aqui. A cor da água influencia? Ah, é um pouco, né? Não é igual a maísca artificial, né? Tá. Mas vai dar uma alteraçãozinha. Tá, tá, adoro. Claridade, cor da água. Tem pesqueiro que a água costuma ser mais escura. Olha, mas de pesqueiro pra pesqueiro, às vezes, influencia um pouco até a tonalidade do EVA que se usa. Às vezes, o Guilherme gosta de mais claro. O Rafa mesmo gosta de um croquetão mais escuro. Eu só gosto de um croquetão escuro, marrom e preto, mais nada. É, então, vai. Muda muito isso. Eu acredito, sim. Eu acredito que influencia um pouco. Eu acredito bastante que influencia. Principalmente, tem umas águas um pouco mais escuras. Tem pesqueiro que a água é escura devido ao fundo. Tem pesqueiro que a água é mais marronzinha. Tem pesqueiro que a água é bem cristalzinha, cristalina. Na minha opinião, aí é o lugar mais difícil de pescar. Que aí você tem que acertar mais próximo da ração, do que ele tá acostumado a comer. Eu acho que, assim, tem um teor que vai influenciar. Mas eu acho que o importante mesmo é você fazer o sistema perfeito. Ah, com certeza. Aí eu acho que é falível. Alinhamento, bem certinho a gente fala. A cor pode influenciar, mas se o seu esquema não estiver perfeito, você não vai pegar nem carvão. Porque se não fosse também tão... Influencia, mas de dia pra dia, de pesqueiro pra pesqueiro. Mas, na verdade, hoje se pega tamba em dezenas de cores de EVA e de miçangas. Pega no marrom, no bege, no café com leite, no telha, no cor de ração. Pega até a miçanga do chinelo da vó. Pega até sem miçangas. Esse cara me mostrou um negócio aqui hoje que eu falei, meu Deus do céu. Mas pega, mas pega. Para, para. Vou falar pra vocês que pega. Vou tirar fora. O cara fez o caixinho que ele tá, o caixinho de uva. Um monte de EVA amarrado na linha de boot e o anzol de lado. Ele pegou, né? Então o peixe pega. O dia tá cevadinho, vai pegar. Tem muito do dia. Mas depende do dia, a cor eu acho que influencia um pouco. Você tem que testar, mudar e vai dar resultado. A fisga do anzol de robalo. Muita gente fala pesqueiro, tem uns que exigem tirar a fisga do anzol. Galera, entenda uma coisa. Anzol, weight gap, roubaleiro, se você tirar a fisga, a miçanga passa direto no anzol. É muito pouco, né? A fisguinha é tão pequena, cara. Um tama daquele, um peixe desse. Ainda mais em alto verão, que ele tem um poder muito maior, a imunidade dele. Ele se recupera fácil. Não tem problema nenhum. Então, para esse tipo de anzol roubaleiro, eu acho importante até deixar com a fisga. Porque o sistema de segurar a miçanga é muito pequeno. Vai ser uma pirarara. Aquele anzolzão. Tem várias. Aí, galera, isso é legal. Vai pescar uma pirarara, pode até ser anzolzão, pode até ser menor. A pirarara é iscas naturais, iscas de peixe, iscas vivas. Tira a farpa, cara. Porque, ó, ela não escapa. Você tá tensionado com a briga nela. Se você não afrouxar, não escapa. Aí é importante tirar. E aí, quando você tirou o peixe, o anzol já... Até é importante porque ela embucha, às vezes. É mais fácil para você tirar. Outra coisa, anzol de pirarara, às vezes não tem uma fisga só. Ele vem acompanhado na primeira e depois tem mais duas por cima. Então machuca muito a boca do peixe. Então, para anzol, pescaria de pirarara, outros peixes, iscas naturais, qualquer outra, você pode estar tirando a farpa. É legal, é bacana. Um zol grande que tem uma farpa maior. Um zolzinho pequeno, um chinuzinho. Roubaleiro. Roubaleiro, ou farpinha de nada. Se você tirar, vai cair a miçanga. Pode deixar, não tem problema. Então, para tirar essa dúvida aí, ó. Roubaleiro não tira a farpa. Ou pesca com miçangas, em geral, até o chinuzinho. Se você tirar, a miçanga vai passar direto. É a farpa que segura a miçanga, tá, galera? Então, não tira. Só nas outras modalidades. Bom, Guilherme... Outro... É... Guilherme Amante. E aí, Rafinha? Dá a dica para os caras de poita, de boia. E aí tá osso, essas barrigas que os caras deixam. Já falei disso aí. Tem a dica de pesqueiro, do Pesca Alternativa. Chasquear, afundar linha. Só linha de monofilamento que afunda. Certo? Que linha de mute não afunda. Dá uma dica aí para esses caras de poitar. É bacana, aquilo que nós falamos. É, até mesmo que o Guilherme nunca vai casar. Vai ser sempre ser amante, né? É, Guilherme é amante. É verdade o negócio. Não esqueça, não. Brincadeira do que... É, é legal usar o chumbinho de poita. Eu acho bacana. É questão até de educação também, né? É lá, se tá com a sua boia, seu pino lá, o pino... É, mas eles precoces também. É, o torpeiro. Então você faz o seu chicotinho lá, beleza. Com o chumbo de correr na linha, da carretilha. Antes do girador da boia, você põe o chumbinho. Tem gente que põe uma miçanga em cima... Para não bater no ouro do nó e não cortar o nó. Bacana isso aí. Ou você deixa sem. E quando você arremessa, o que acontece? Automaticamente o chumbo vai puxar a linha para baixo. Ou você deixa sem. A boia pode ter o vento que for, ela vai ficar paradinha assim. No mesmo lugar, quanto tempo você deixar lá? Ele não vai atrapalhar ninguém. Isso. Não vai ser um sistema de um foguete, né? Isso, um foguetino. Aí ele perguntou aqui, é falar. Isso pra pino, boia de arremesso. A gente chama de pino, torpedo, foguete. Pra uma isca natural, pra um beijinho, pra uma goiabada, pra um ninhoco, seja lá o que for que você tá usando. Pão. Pão, é legal. Você deixar o pão apoiado, chicotão de um metro longe da boia, um metro e meio. Pega uns tamba grandão na superfície. Agora, a cevadeira não existe. A cevadeira é frenética, né? Então você jogou. A ração abre. Você dá aquela chasqueadinha na linha. Tem até vídeo do Rafa lá. Afunda na linha, ela vai ficar um bom tempo ali. Claro, mas ela vai ir com o vento. Vai. Mas é frenético. Foi, você vai recolher e vai jogar de novo na sua reta. Ela foi pro lado, você vai recolher e vai jogar de novo na sua reta pra não incomodar o vizinho. Até porque isso vai ser legal. Porque você vai estar cevando mais. Sim. E a chance de subir muito mais peixe na sua serva e você vai tentar. Vai ter mais ação, né? Só que tem outra coisa. Galerinha, às vezes eu vejo. Recolhe demais. Joga. Deixa lá 30 segundos. Recolhe. Joga. Galera. Quando tá amanhoso, né? Tô na batida. Esse grande, ele vai comer seu EVA, vai pegar seu EVA, depois praticamente que acabar a serva. Só pra vocês entenderem. Esses dias ele tava pescando assim. Quando tem espaço, eu que vou muito dia de semana, graças a Deus ter essa oportunidade, que que eu faço? Eu dou uma cevada, legal. Aí eu jogo, escotão, afundo a linha e deixo. Aí sobe peixe, sobe peixe, eu deixo. Vai descendo, vai descendo. Quando para de comer, é a hora que bate no meu EVA. Porque acabou a comida, o peixe tá ali. Acabou, ele vê o meu EVA, ele vai lá e é a hora que afunda. É onde eu pego as maiores panelas, geralmente é assim. Então vamos ter um pouquinho mais de paciência, deixar descer mais, joga certinho, que é bacana. E nunca usar poita na cevadeira. É uma coisa que também eu vejo, às vezes o pessoal até esquece de chasquear, mas enfim, larga a vara, a cevadeira, e vai embora. Vai ver, ah, vou ver uma outra coisa. O Faco, às vezes, de usar duas varas, né? A cara larga ali. Ele quis falar, é, exatamente, tipo, pô, vamos ser um pouco mais conscientes. Ah, verdade, o pessoal também larga ali, a linha e esquece. Não, vai sair, pode tirar a vara. Não, você vai comer um lanche, vai fazer alguma coisa, vai no banheiro, recolhe sua boia, põe no suporte, respeita quem tá. Você não vai estar pescando. Se o peixe puxar, você não vai pegar porque você largou ali. Você acha que o outro vai fisgar pra você e fala, ô, fulano, vem cá, eu peguei um peixe pra você. Não é legal, né? Então, tira da água, eu acho legal. Pode descansar pra descansar a vara também. E quando você estiver pescando, você tá pescando ali com uma vara bacana. Aí, galera, falar pra vocês dessa carretilha, produto bacana, Shimano, Curado 200 G7. Galera, produto Shimano, ó, CGK Shimano, é o distribuidor oficial aqui no Brasil da CGK. Shimano, produto garantido pra você. Curado, show aqui, você vai encontrar as varas, Shimano. Fala o que dessa carretilha aqui, né? Ah, só posso falar que é resistente demais. Foi a primeira carretilha que eu tive, a Bantan, e até hoje comigo. Curado Bantan. Firme e forte. É só cuidar, galera, produto pra vida toda. Excelente no arremesso, na briga com peixe, na pesca de tamba, a gente usa muito. Arremessa muito, recolhimento de água, né? Show, né? Perfeita pra mim, eu sou direito. Ah, eu também. Arremessa muito, recolhimento, show de bola e vida toda. Produto Shimano, né? Muito criativo, né? Shimano, né? E a galha, eu acho que além disso, o curso que é o benefício dela é muito bom. Porque a pesca de tamba, você pode usar pra artificial, você pode usar pra gigar, pra curricar, você pode usar pra funda. É muito versátil, a carretilha é bacana, bonita. Mar, pesca bastante também. Aguenta, pode pescar na água salgada. Pode colocar boia cevadeira da grandona aí, que aguenta bem. Pode pôr pesada, aguenta, não estoura, sei lá. Estoura a carretilha que o cara não quer. E essa versão vem com os monoplão daora, né? Pra recolhimento. É, os Knob, legal, bacana. Pesaninha, tá bonitinho. Pesaninha, tá bonitinho. Pesaninha. Galera, vou comprar produto top. Produtos CGK, Shimano, também encontra as varas. Crucia, vara claros, uma linha enorme de varas. Marinha Shimano, grande demais. É top. Se você quiser essa carretilha aqui, ó. Onde encontrar, com preço bacana, você vai entrar na lojapescaalternativa.com.br Você encontra essa carretilha e outros produtos bacanas lá no site da lojapescaalternativa. Beleza, galera? É isso aí. Vamos lá pra mais perguntas, que tem muita pergunta aqui. Vamos tirar a dúvida da galera aqui, ó. Ah, vai ficar redondo. Olha aqui, bacana aqui, ó. Bilu Bueno. Eu conheço esse cara. Bilu, Bilu, Teteia. Bilu Bueno. É Carlos Alberto Bueno o seu nome, não é? Você é o Google Bixiga. Você conhece? Por que é Bixiga? Bixiga? Vou contar a história desse cara aqui, do Bixiga. O Carlão, o Carlos Bueno, eu sei que é ele mesmo. Bilu Bueno. É o Bixiga porque é o seguinte, ele foi fazer uma festa uma vez. Ô, Carlão, fica bravo comigo que vai voar, trocentas mil pessoas vai ver isso. Não, mas sem contar. Não, ele foi fazer uma festa e ele quis decorar bonito lá o aniversário pra filha dele. Aí ele pegou o salão e começou cheio de Bixiga. Ele quis fazer um negócio bacana e ele pôs tanta Bixiga que nunca havia os convidados dele. Era Bixiga, mas tudo não era o salão. Ele ficou Bixiga. Chega lá no Pescarim e chama ele de Bixiga pra você ver. Vai ficar bravo. Carlão, Bixiga. Sai parceiro, brother, show de bola. Fazer o aniversário e eu vou chamar você, beleza? Ó. Decoração com ele mesmo. Decoração, Bixiga, é com você, Carlão Bilu. Ele tá falando aqui, ó. Estive seis dias no pesqueiro Taquari. Tá pegando muito com beijinho. Eu sei que você é pescador de fundo. Seis dias de muito peixe. Férias maravilhosas. Olha a observação. Desculpe, Serginho, o banho que eu te dei. Normal, né? É beijinho dando banho. É Bixiga. Ele quis dizer que ele deu um couro na pescaria no Serginho. Normal dar um couro no Serginho. Não precisa de muito também, né? O Serginho pega nada. Porque o Serginho... A disputa na corda deve ter sido triste lá na corda. Ele e o Serginho. Ele e o Serginho na corda. Um jogando em cima do outro. É um segundo, né? Aí, galera. Uma dica boa lá, ó. Foi lá. Tá pegando muito no beijinho. O pessoal pergunta. Chicotão. Com certeza bacana. Olha lá. Outra pergunta aqui. Rodrigo Pinheiro. Olá, Rafinha. Gostaria de saber se o EVA, no esquema de anteninha, tem que ser trabalhado? Deve ficar redondo? Ou você acha que sem trabalhar o EVA tem a mesma ação? Isso é bem controverso, hein? O que você acha, Gui? Ah, eu tinha várias ideias, assim, vários pensamentos. E isso foi mudando conforme o tempo. Antes eu capixava muito. Capixava demais, deixava redondinho, lixava o EVA. Às vezes dava aquela esquentada pra ficar bonitinho. Maior trabalho. Muito trabalho. 20 minutos pra fazer uma anteninha. Uma anteninha. Pra o tamba vir numa mordilha e levar embora. Eu acho também que influencia um pouco de pesqueiro em pesqueiro, mas, por exemplo, a maioria das vezes que a gente vai, eu gosto de tirar a ponta, pelo menos. Não gosto de tirar quadradão, aquele jeito mesmo. O jeito que é original que vem o EVA. Por isso, hein? Não caprichar tanto, mas também vão tirar as aparas dele, né? Dá uma arredondada. De ser tão relaxado de não fazer nada, de usar o EVA original, eu também acho que o original... É, pelo menos dá uma arredondada nele, né? Acho que é um... Mas vou te falar, se fizer original mesmo, alinhadinho certinho, pega também. Ah, vai se dar uma apagadinha pra melhor. Pega também. Mas o bacana é dar uma cortadinha do lado. Dá uma arredondada, né? Acho que é tão rápido. Você pega em dois minutos e você terminou a unha. Um cortadorzinho de unha ou uma tesourinha. Eu faço uma tesourinha. Você faz o cortador. Agora a tesoura eu corto de uma vez só pra não ficar marca. É, eu vou arredondando ele, mas eu não tenho muito capricho também, não. Já esquentei, que eu nem o Quinho falou. Esquerinho. Esquentei. Mas é gosto de cada um, de deixar mais bonito. O que vai determinar, como o Quinho já falou, é o alinhamento. E uma coisa mais importante, galera. Pode acreditar ou não. A energia que você vai colocar no seu EVA e você acreditar e ser positivo que você vai pegar. E todos os outros assuntos que nós já falamos aqui. De deixar mais tempo. De respeito de cada um tá muito perto, muita boia, muito barulho. Deixar lá boiando. É isso que vai fazer você pegar ou não. E o dia pesqueiro tá pegando, não tá? Tá melhor hoje, tá sombra. Mas enfim. É legal dar uma cortadinha assim. Dar uma arredondadinha de leve. Pelo menos nas beiradas. É o que eu acho bacana. O que eu acho importante falar é que eu vejo muitas vezes o pessoal cevando. A ceba fica a um lado e o EVA fica do outro. Totalmente fora. Totalmente fora. Então também sempre alinhar em cima da ceba. Alinhar, jogar e dar aquela segurada que eu já mostrei também. Quando vai cair, você segura o chicote ficar esticado. A ceba solta aqui. No que você chasquear, aqui a boia já vai vir um pouquinho já. E já vai ficar o EVA em cima da ceba. É natural isso galera. Joga com uma certa força, resistência. Boa. Carretilha bem arreguladinha. Vai cair na água. Você põe o dedo no carretel, segura o chicote e cai pra frente. É natural pra gente. Mas você vê muita gente. A boia cai, a boinha e o EVA. Porque o cara joga e deixa cair do jeito que ele jogou. Ele não puxa pra ceba ficar. É errado galera. Jogou, ou você segura, ou se cair, você deixa soltar a ceba e você dá aquela puxadinha. Pra quê? Sai o boião da ceba e fica o EVA em cima da ceba. Entendeu? Você chasqueia o fundo a linha, vai ficar mais tempo ali em cima da ceba. Legal. Olha o que nós havíamos falado aqui. Rogério Fantinatti. Seria bom algumas dicas de equipamento de pirarara. Vamos mudar um pouquinho galera. Vamos falar um pouco de pirarara. Pirarara eu conheço um pouco também. O Quinho também conhece. E também conhece bem de comportamento de pirarara. Então vamos falar aí pra galera. Equipamento. Bom. Tem as carretilhas da Marini. Que é as Black Max. O equipamento que eu uso é a Black Max. Black Max da Marini. Redondas né. Perfil alto. Isso. Acho que se não me engano a minha é 50. É um pouquinho melhor. É. Eu não gosto muito de equipamento. Mas a 50 já é boa já. Tamanho bom. Não. É um tamanho bom. Mas tem gente que usa... Carretilha redonda. As varas da Marini. Pra mim. São top. Pra pesca de pirarara. Eu adoro. Eu tenho as Evolution GT. 40, 80 libras. Eu tenho a Black Max. Aquela 60, 120. Mas porém ela é flexível. Ela tem uma pegada boa. Cabão de EVA comprido. Pra começar. Um equipamento bacana aí ó. Marini Sport. Dá conta do recado pra pirarara. Uma carretilha Black Max. Uma vara Black Max. Ou Evolution. Linha. Pessoal me pergunta demais. Levo a linha 60, mono, multi. O que que eu uso? Eu... Eu? Eu acho que é a opinião de cada um. Eu gosto ainda da boa e velho. Monofilamento. Monofilamento. Eu adoro. Só que eu gosto de usar uma bitola bem grossa. Pra garantir mesmo. É. Mas principalmente pesqueiro tem um peixe muito grande. E estrutura que pode raspar e cortar a linha. Ela sabe que negócio. Você fisgou. Se tiver um pau, cara. Ela vai pra lá e vai se enfiar. Então geralmente 0,70, 0,80. Depende do pesqueiro. É, pesqueiro tem muita estrutura. Eu sou mais grossa. Onde ela tem se esconder e cortar a linha é uma bitola mais grossa, né? Você tem. 70, 80, 90. Eu tenho 90. Eu tenho 90. Eu uso tudo 90. 0,90 em todas. Carretilha Redonda. Vara da Marinha. A vara não precisa ser tão grande. 5,6. 5,3. É uma peça que você faz muito próximo do barranco. Na verdade, então. Pira de dia você pode pegar um pouco mais longe do barranco. Mas a noite, pertinho. Um metro, dois metros, três metros. Não precisa nem remédio. Às vezes no mato aqui. É encostadinho. Se ela vai correr no barranco aqui, ó. Gente, a galera que tá começando não acredita que pega uma pirarara às vezes de 40, 30, 40 quilos. Costado. Costado no barranco. Eu já cheguei a abrir o mato assim, ó. E soltar minha isca aqui, ó. E a pirarara vem futucando o barranco, atrás de peixinho, tilapinho e outros peixes. E ela vem batendo no mato. Isso é um comportamento dela natural, né? O comportamento da pirarara noturno, principalmente, ela vem aqui. Por isso que a pescaria noturna de pirarara a gente tem que preservar o silêncio, né? Mudar tudo. Silêncio, luz. Se você vem pescando, que o Rafinha, vocês sabem, eu grito, eu plinto, eu tiro sal, eu faço bagunça na pesca de tamba. Na pesca de pirarara, se fizer barulho, parou, acabou a pescaria. Então é... Luz o menos possível. Apaga tudo. Luz de pesqueiro, luz até da lampião, luz da cabeça. Apaga tudo, galera. Uma dica aí. Vamos dar umas dicas bacanas aqui. Ah, ó. Tem uns amigos meus que estão fazendo uma campanha também. É campanha anti-lampião, chama. Anti-lampião. Porque tem um pessoal que vai pescar e põe aqueles lampião enormes, lanternas pra beira... É pra beira da água e o peixe tem hábito do turno. Ou seja, se tiver barulho e luz, ele não vai encostar. Ele não vai encostar. Então, maior quantidade de silêncio possível, menos luz e tentar, pelo menos, eu gosto de usar muito isca natural. Sempre usando... Sim, bacana. Uma raça de lado, um negócio assim. Sim, mas a mussarela pega aquela beleza. A mussarela a gente pode não acreditar. É uma isca que funciona em todos os pesqueiros. Pega pirarara com mussarela. É incrível. Uma dica. Vai um cubinho aqui de mussarela, um quadradinho. Você pode estar larando. Não sei como é que ela achou esse negócio de pegar com mussarela. Se você pode usar a cor, que é clara e ela vem. Ela come muita coisa. Quase de tudo a pirarara. Pode ser que chama atenção. Se quiser, você pode estar larando com elastricô devagarzinho. Só pra não cair do anzol. Porque é muito mole em mussarela. Às vezes cai. Então, uma dica bacana. Como o Quinho falou. Jogar sempre perto da beira. Se for durante o dia. Não tem muita gente. Tá silêncio. Pode ser que ela encoste um pouco. Mas você dá uma remessinha um pouquinho maior. 3, 4 metros, até 5 metros. E de pesqueiro pra pesqueiro também muda. Às vezes dá uma curvinha do lado. É mais fundo. O aerador. Do lado do aerador pega muito. Sabe uma coisa que é legal falar, que o pessoal pergunta muito? Usar ou não cabo de aço na pesca de pirra. Eu acho isso muito bacana, cara, de falar. Eu não uso mais. Eu já usei. Nem precisa, né? Precisa, não precisa. Não precisa. Galera também. Pirarara não tem dente. Aquela serrinha é nada com uma linha 90. Se quiser colocar uma pernadinha de 30 centímetros com girador pra isca não ficar bola na linha. Perfeito. Mas se quiser também direto no anzol. Direto na linha da carretilha e o anzol na ponta. Não precisa nem de churro. Pode jogar isca lá com a mão na beira. É mais esportivo também. A única que eu uso. Porque a linha vai ficar aquela linha frouxona. Que pega já daquela arrastada. Já enverga. Fica mais esportivo. Direto na linha, galera. É muito bom. Anzol eu usava muito grandão. Diminui. Nem precisa. Estou usando 6 barra zero. Não muito grande. Uma coisa legal que o pessoal também está usando agora. Eu achei fantástico usar o circo hook pra pesca de pirra, cara. Pra não embuchar. Olha aí, galera, que dica legal. Circo hook, vocês sabem, tem aquela curva fisga pra dentro. Ela não fisga dentro. Não tem onde fisgar. Ela só vai fisgar quando chega na beirada aqui da boca. Quando vai sair o anzol. Então, não tem problema de embuchar e tá matando um peixe. O circo hook, detalhe. Ela vai esticar a linha, você não precisa fisgar. Só estica e dá aquela envergada, aquela confirmada na vaga. Não precisa daquele canto. Porque ele vai vir, ele vai pro canto da boca e ele vai fisgar sozinho. Sozinho. Bacana, legal. Eu tenho visto bastante pessoal usando esse anzol. Principalmente quem está mais tempo pescando pirra. Porque você é super pancada vez mais em preservar o peixe. Então, pô, acho super bacana isso. Legal. Não usar casturador porque você vai ficar mais sutil o equipamento. Você quer fazer um líder de 0,90? Se sua carretilha está com 0,70? Quer fazer um chupinho mais grosso faz, mas de muro mesmo. E a importância até que foi falado aí anteriormente da fisga. Se você quiser tirar nesse caso a fisga do anzol, pode tirar. É bacana. Se você quiser tirar a fisga, até é bacana para não machucar o peixe internamente. Porque é muito maior e as iscas naturais não tem nada de cair isca, nada. Pode arrancar, deve arrancar de todas. Arranca a farpa todinha para não machucar o peixe. Silêncio, pouca luz, monofilamento, linha grossa. Carretilha redonda pesada, vara de 40, 80 libras. Várias curtas. Bacana. 5,3, 5,6. Tem as Evolution GT, que é bacana da Maria. Procura saber dessa vara. Legal. Enfim. Iscas. Vamos falar um pouco de iscas. Vamos falar da mussarela. Agora tem o caso da isca de cabeça de tilápia que pega muito. Só que ela boia às vezes. As vezes a pessoa tem uma dica de pisar nela para não boiar mais. Aí ela não boia. Só que às vezes detona demais. Ah, detona muito. Se você quiser. Mas é uma opção. Às vezes que ela estiver podre, ela vai boiada. E você põe um chumbinho aí nesse caso. Pode, pode. Como você falou. Galera, uma pernada de 0,90. Um girador. Um chumbo de correr. Não precisa ser muito pesada. É podre. Eu acho até bacana que a cabeça fique inteira no formato do peixe original. E ela vai ficar boiando. Dá para pegar também. Então ela vai ficar esse tequinho boiando aqui ó. Com chumbo apontando no fundo. Vai ficar bem visível. Mas o cheiro. Pira vem muito pelo cheiro. Os barbilhão dela que sente muito. Rafainha, sabe uma coisa também que eu vi? Eu tinha uma música que eu fiz de pira. Que eu achei fantástico. O pessoal pescando agora pira com boia. Pira na boia à noite. No meio do lago né. Eu peguei assim já. Que fantástico. A gente vê muito pessoal pescando de fundo né. E eu não tinha assim. Já tinha pescado algumas vezes. Mas com pouca eficiência. Aliás isso é uma bela dica para a galera que está começando aí. Uma dica bacana. Eles fazem um chicote um pouco mais comprido. Não é tão curto. Com a cabeça de tilápia. E fica muito bacana. Cabecinha de tilápia já menor. No caso que é. Viu galera. Fala cabeça de tilápia na pesca de fundo. A gente usa uma pessoa. É uma cabeça de tilápia de quilo mesmo. Até maior. Para arremesso. Vai ser na boia. Tem que ser pequenininha. Agora para a boia pequenininha. Cabecinha. Sardelinha. Lambarim. Está pegando muito com lambarim também. Tá galera. Está pescando assim. Gelra. Gelra. Você pode usar gelra de tilápia. É. Tem outros tipos de isca naturais. Isca naturais diversas. Salsicha. Salsicha. Mozzarella. Filé de frango. Colocou. E esse negócio que o Gui falou. É bacana. Um torpedo. Dos grandão. Mais pesadão. Uma vara de arremesso. Pode ser uma redonda pequenininha. Uma bu. Uma coisa legal. Cabe bastante linha. Cabe bastante linha. Uma linha. Cinquenta. É. Importância. O chicote você tem que fazer com a mesma. Não. E a linha de arremesso da carretilha. É importante você estar conseguindo pescar com uma linha. Pelo menos um zero cinquenta. Porque vai dar trabalho para tirar. Depende da pilha que você pegar. E o chicote também com a mesma linha. E o chicote o que? Um zero. Uma linha de arremesso. Um zero cinquenta no mínimo. Para mais. Se puder para um sessenta. Fica bacana. Chicote aqui ó. De um metro e vinte. Um metro e meio. Com um alfinete. Um carona na boia. Cabecinha de tilápia. Colocou. Jogou lá no meio de noite. Põe o starlight na boia. Para ficar luminoso. Doitinho né. Vai dar ação para caramba. Vai pegar umas pilhas. Legal. Bacana. Aí você pode estar usando uma outra vara. Tá. Uma vara dessas de arremesso melhor. Tipo de tema. Um pouquinho mais parruda. Assim quarenta. Quarenta sessenta. Trinta sessenta. Mas começou a ser usado esse sistema de pescar pira. Com boia. Arremessando com starlight e tudo. Por que? Por volta no. Onde você quis dizer. Não o lampião. Porque os caras usando muita claridade aqui. Não estava batendo nada. Os caras começaram a jogar lá no meio. No meio. É um bom sistema. Aqui ó. Isso aqui é uma pergunta. Galera. Isso aí. Pirarara então. Para resumir. Muita coisa ainda dá para se falar. Pira mal. Daqui. Daqui meu negócio. Devolve. Tem muita coisa para se falar. Mas basicamente. Perfil redondo. Varas. Quarenta sessenta libras. Linha de monofilamento. Grossas. Oitenta. Noventa. Anzol. Seis barra zero. Tira a farpa. Iscas diversas. Pode ser direto na linha. Pode pescar na boia com arremesso. Mas dica bacana aí. Para pescar. E haja. Braço. Que nem nosso amigo tem aqui. Tem braço. Galera. Olha uma pergunta aqui ó. Outro assunto. Daniel Medeiros. Fala sobre pescaria com ultralight. Sou fã mas ninguém fala. Tem vídeos de pessoas pescando com vara ultraleve. Pegando peixes grandes. Realmente tem. Pega. É muito gostoso. Eu sou adepto a isso. Eu pesco com uma vara Corsa 66 da Marino Sport. O pessoal fala que é pequena. Que é muito fininha. Doze e vinte e cinco. Ação média. Média rápida. Pesca panela. Pesca peixão. Só que. Tem um porém aí né. Tem. Fala aí. Ah eu acho que assim. Equipamento muito leve. Para um dia de pesqueiro muito cheio. Você vai atrapalhar todo mundo. Vai ter problema né. Eu acho. Eu adoro pescar com equipamento leve. Eu acho muito bacana. Mas o dia que está o pesqueiro vazio. Porque se você pegar a fisgada. Você não vai atrapalhar ninguém. Você tira. Com certeza. Principalmente agora no verão. Que é uma época que tem muita gente. Então é. Não é muito aconselhável você pescar com ultralight. Mas em uma outra época. Se é um dia de semana que não tem de muita gente. Pode pescar. Até com uma quatorze libras. Não tem problema. Vai. Você vai demorar. Tem pesqueiro que não tem rosto. Tem pesqueiro também que tem um galhado. Estrutura. Não vai tirar o peixe. Você vai num sábado. Está cheio de gente. Você vai botar um ultralight. Já fica no outro. Então. Muito bacana. Olha Daniel Medeiros. Show de bola. Eu gostei da sua pergunta. Eu sou a favor de pescar equipamento leve. Eu não gosto de vara grande. Para tamba ou para outros peixes. Eu gosto de vara menor. Libragem mais baixa. Para dar esportividade. Para ser mais bacana. Se o pesqueiro é limpinho. Não tem estrutura. Não tem nada. Você vai brigar. Brigar. Pode tomar linha o que for. Você vai atrás. E você tira. Você tira o peixe. Outro dia mesmo eu estava pescando. Eu vi o Lusca pescando com um fly. Tamba no fly. A esportividade é muito grande. Nossa. O Lusca ainda tomou um tamba grandão no fly. Tome briga com uma linha 8. E tome linha na tamba de 15, 16, 18 quilos. O Lusca não aguentou. Teve que passar para o Rafinha. Quem está velhinho? O Lusca está velhinho? Não aguentou? Não. Passou a vara para mim depois de 15 minutos de briga. Descansou o braço. Derrubi a vara para ele. E foi. Pô. Peixe bacana. Atirou no fly. Estava vazio o pesqueiro. Dia de semana. Não tinha ninguém pescando. Beleza. Você vai fazer isso. Nem dá para pescar de fly. Num pesqueiro cheio. Que já vai enroscar tudo. Ultralight é a mesma coisa. Então como diz o Daniel Medeiros. Achei bacana. Mas é mais que um dia de semana. Ou um pesqueirinho mais vazio. Se você pescar. Pegar um pesqueiro lotado. É. Vai pegar. Vai gerar problema. Que o Gui falou. Que o Quinho falou. Vai tomar muita linha. Você não vai conseguir segurar. E vai atrapalhar a pescaria do vizinho. Entendeu? Falando em atrapalhar a pescaria do vizinho. Às vezes você pega um tamba bom que briga. Mesmo com o equipamento certo. E ele toma a linha para o lado. É normal. Leva. E o que acontece? O pescador do lado lá. Não tem consciência. Puxa. Fis. Você acha que é o dele. Corta a sua linha. Muitas vezes eu já perdi peixe bom assim. Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Teve um cara só. O mesmo. Que cortou duas vezes minha linha. Dois final de semana seguido. Peixe bom. Que dá uma risada. E ainda dava uma risada. Eu pensei que foi na minha. E eu gritando. Eu estava gritando. Peixe na linha. Então o que a gente faz galera. Pegou um peixe bacana. Que você viu que está tomando linha que não dá para segurar. É. Levanta aqui ó. Ou você afunda para esconder a linha. Mas só que vai pegar outras linha que está lá pescando. Ou seja de fundo. O que que acontecer. Vai puxar a linha do cara. O cara vai pensar que é peixe. Ele vai fisgar. Vai cortar sua linha. Você pode estar levantando e mostrando para a galera. Acompanha ele. Acompanha ele. Acompanha. Pede licença. E mais importante. A galera que está do lado. Eu meu. Vejo um parceiro meu. Até não precisa nem ser conhecido. Pegou um peixe bom. Explodiu na flor da água. A gente já recolhe né. Sai tomando linha. Já recolhe meu. Tira sua vara meu. Um minutinho. Deixa o cara passar com o peixe dele. O peixe bom. Depois volta a pescaria normal. O cara passou de você. Isso pode acontecer com você também. Pode acontecer com você. Então aquela questão da educação que nós falamos. O cara tem que ser esperto que fisgou. Tem que levantar aqui e avisar. Galera galera. Tô com um peixe bom na linha aqui. Tô com um peixe bom na linha aqui. E vai indo para o lado do cara. E vai avisando. E o cara. Tem que ter educação. Tem que ter educação de recolher. Você não acha aqui? Com certeza. Isso daí é uma coisa mútua né. Você respeita para ser respeitado. Então. Você acompanha. Vai avisando. O que o pescador vizinho puder fazer por você. Isso é uma gratidão sem nada. Porque não tem preço. Você pode precisar. Aí o cara fala. Porra você pegou esse puta peixão. Pô. O sistema é esse aqui. Você já pega. Já mostra para ele. Para ele poder pescar esse peixe também. Compartilhar. Futuramente então. Compartilhar. Fazer amizade. Então. Fazer amizade de outra. Vai engatar um desse futuramente. Vai precisar que alguém ajude. É uma coisa mútua né. Você ajuda sem querer nada em troca. É uma corrente do bem. Ajuda sem querer nada em troca. É. Tem que ajudar sem querer nada em troca. É uma corrente do bem. Quando você pegar um peixe grande. Levanta. Já sai falando que é panela. Está tomando linha. Não está dando para segurar. Dá licença. Dá licença. E você que está do lado. Colabora nego. Tira a vara. Recolhe. Se enroscar. Se enroscar. Não puxa. Não fisga. Vai cortar a linha do cara. A linha do cara está super esticada. Qualquer toquinho que você der. Vai cortar. O que você faz. Embolou. Vem junto com o cara. Estrava o carretel. Põe o dedo para não dar cabeleira na sua carretilha. E vai acompanhando. O peixe tomou linha. Você vai soltando aqui junto com o cara. Você vai perder tempo de pescaria. Vai brigar junto com o cara. Vai ajudar. Cinco minutinhos. Cinco minutinhos. Dez minutinhos. Você vai. Vai. O cara vai recolhendo. Você recolhe junto. Tirou. Embolou. Embolou tudo. Enroscou. Corta. Faz de novo nego. Amarra de novo. Troca o chicote. Arruma. Fala valeu cara. Dá os parabéns com o cara. Puta belo peixe. Brincou. O cara de repente chama. Tira foto junto. Valeu. É um amigo né. É um amigo mais ou menos. Porque dá dó perder uma panela por causa de falta de compreensão do cara do vizinho do lado. De cortar sua linha. De não tirar. De deixar enroscar. Então. Vamos colaborar. Vamos ser mais bacana. Tem respeito sempre bom né. Né. Esse aqui ó. João Hernani. Olha a galera interagindo ó. Galera. Tem gente que eu não conheço. Mas tem muita gente que eu conheço. Eu vejo aqui o nome e não foi escolhido não. A produção separou umas perguntas aqui ó. João Hernani Batista. Não tá Batista mas eu sei que é Batista. Esse cara é bom. Um violeiro bom. Lá de Itapetininga. É bom. É bom. João Hernani. Já teve ele hein. Uma pescaria gravação. Você vim fazer uma moda de viola. Tocar um violão na beira da lagoa lá. Enquanto a gente pesca. Já te convidei hein. João Hernani perguntou. Eu queria saber por que eu pego o peixe pelo rabo. Ô João Hernani. É pela boca que se pega. É que quando um morde a isca. Eu dou a fisgada. E pego o amigo que está passando. O amigo que ele quis dizer. É o peixe. É o peixe. Ele dá uma fisgada. Por que eu pego o peixe pelo rabo. Não é só isso não João Hernani. Tem peixe. Depende da espécie. Você não mencionou aqui. Mas vamos falar um pouco disso. Por que que as vezes acontece de a gente. Usando um só né. 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 Ninguém está usando um laço nem nada. Nem lambada. Porque pega no laço. Pega. Como assim. Tem muita gente que pega no laço. Como assim. Dá uma laçada no peixe. Enrola. Usando um só. Pega na linha. Laça. Traz pelo laço. E quando pega pelo rabo. A briga dobra. O de 20 fica com 40. Fácil. Tranquilo. Mas por que que pega? Porque acontece quando tem. É o sistema que a gente sempre usa. A cevadeira. É muito peixe. Comendo no lugar só. Um pega para não deixar o outro pegar. Um leva. Sai da boca dele. Solta. O outro está passando. Está passando já passando. Só afiado. Isso é normal. E outra mal. Também estava falando da espécie. Por exemplo. O pintado. O pintado é um peixe. É um ave. É diferente. Então o que acontece. Geralmente ele vem na isca. Ele encara a isca. Ele vira e dá aquela rabada na isca. Ele ataca a isca com o rabo. Como se fosse um negócio para ele matar. Para atordoar. Então ele vem. O pintado vem e dá uma rabada. E é onde Kim Rosco Anzol pega muito pintado pelo rabo. Por causa disso galera. É normal. É normal. E o tamacu é o que o Quinho falou. Muito peixe na serva. E o próprio tamacu. Isso já aconteceu com todos nós né. Todos nós já tivemos a sorte de pegar a rosca. Eu já peguei pela barbatana. Essa semana que passou aí. Eu fiz numa pescaria. Peguei uma panela. Panela ou a barbatana. Ele explodiu na minha banha. Que importa o que? É trazer o peixe. Eu tirei uma foto e uma panela. Fui eu que peguei. Enroscou. Sorte minha. E não estou nem aí. É isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um programa em rosco. Sempre com a galera bacana aqui. Para me ajudar muito. Que sozinho nessa vida ninguém faz nada. Aqui você tem que compartilhar. Compartilhar ideias. Esquemas e tudo. Papo bacana. Gostoso. Tirando muita dúvida da galera. Galera. Queria agradecer o carinho que vocês estão tendo com esse programa em rosco. E também com o Pescando Entre Amigos. Do Pesca Alternativa. Está um estouro. Sucesso. Só comentário bacana. Continue mandando perguntas. Não fica chateado quem eu não respondi. Porque é muita coisa. Eu vou selecionar. Vou tentar responder o máximo possível. Espero que vocês entendam. Mas lá no Face vocês sabem que eu respondo tudo. Eu não deixo nada sem responder. Eu tenho todo o maior carinho. Faz parte do meu trabalho. Faz parte do que eu gosto. Então foi para você mais um programa em rosco. Tirando as dúvidas de pesqueiro. Pesca esportiva. Tambacu. Hoje falando de pirarara. Foi bacana. Queria agradecer a presença do Guilherme da Trios. Que é parceirão. E o Guilherme. Se precisar está aqui. Ah que sempre te chamar está aqui. E se precisar ir pescar você também vai comigo. Ah na hora. Eu que concordo. O que mais ele quer fazer é pescar. E você é um parceiro bom que pode ir dia de semana que eu gosto. E vizinho né. E vizinho. Mora perto. Quinho. Beleza Quinho. Show. Beleza. Agradecer o pessoal que acompanha a gente no Facebook aí. Nas páginas aí ó. Tudo bom para vocês. Vamos pescar aí. Tome em linha. E bora pescar final de semana. Bora. Vem com nós que você não perde. É. Ocorre com nós. Ocorre de nós. Valeu galera. Tchau. Fui. Até a próxima. Tchau. Tchau.